O povo tá me chamando é de sujeito baladeiro Eu sou aflamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda gastando muito dinheiro Cheio de lopinho já causando desespero Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão O piseiro bruto do caramba senhor Chiquinho CDs ou potência de chique chique O povo tá me chamando é de sujeito baladeiro Eu sou aflamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda gastando muito dinheiro Cheio de lopinho já causando desespero Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As que tá me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As que tá me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou bancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou bancadão Eu sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou bancadão Eu sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão Te juro, pai Pai tu cabelo vermelho, hein Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a parranda começou Gravão pesado Faredão batendo a novinha Eita, que swing bom Se liga aí, chega aí, Joe Já sei a mulherada que a parranda começou Gravão pesado Gravão pesado